Alegria geral, sabia que o bonde do Mengo chegou para animar a festa diretamente aqui do Maracanã. Depois dessa vitória do Mengão, Muniz Gol, tá aí, garota demais, ó. Melhora de rendimento dos meninos, gostei, vem comigo. Tem assunto importante, confusão no Carioca, a verdade sobre o Roger Guedes no Flamengo, boa notícia, tudo isso e muito mais, ó. Comebol cancelou os jogos das eliminatórias agora de março, então a convocação do Arrascaeta vai ficar com a gente, vai ficar com o Mengão, não é agora que ele vai pra lá. Sobre o jogo, achei que o time melhorou, os meninos estavam mais soltos, Rodrigo Muniz o melhor do jogo, além dos gols, muita movimentação, Natan, mais um bom jogo, Mateuzinho, sensacional, sensacional, Mateuzinho participando ativamente, mesmo o Michael estando acostumado no titular, os garotos roubaram a cena hoje aqui, hein. Os garotos roubaram a cena, os garotos foram muito bem, então tá todo mundo de parabéns, garotado, ó, 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 ó. Segue o bom dia do Mengão, vamos com tudo que tem muito mais informações do Mengão pra você agora. Rapaziada, tem um assunto importantíssimo que eu não poderia deixar de tratar nesse vídeo de jeito nenhum, porque muita gente tá me perguntando, Choque, essa história do Roger Guedes no Flamengo, existe alguma possibilidade desse atleta vestir a camisa rubro-negra? Olha, gente, o que eu posso trazer pra vocês nesse momento é o seguinte, A verdade que vem à tona é a seguinte, o Roger Guedes, vocês sabem que tinha contato lá no Xandong e Luneng, lá na China, ele conseguiu a liberação, tá solto no mercado, é um atleta de 24 anos. Com relação ao Flamengo, o Roger Guedes é um nome que sempre agradou a diretoria rubro-negra. O Flamengo está ligado, o Flamengo está atento ao mercado e a tudo que vem acontecendo. Loucuras o Flamengo não vai fazer. Só que deixa eu contar pra vocês, existe um temor interno no Flamengo pela janela do meio do ano com alguns jogadores, Gerson, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Inclusive já se especula uma proposta de 12 milhões de euros da Arábia pelo Bruno Henrique. E aí o Roger Guedes, atacante de frente, é bem verdade, que cai pelo lado direito que é o forte dele, não é o esquerdo, mas atua quando precisa. Então, o que que eu posso, pra acabar com esse assunto, dizer pra vocês? Não dá pra gente afirmar que o Flamengo vai contratar o jogador. Se eu falar pra vocês que o Flamengo fez contato pra contratar, eu estaria aqui mentindo. Mas dificilmente vocês vão ver um dirigente rubro-negro desmentindo e falando que não tem chance, que não tem possibilidade nenhuma. Dificilmente vocês vão ouvir. Por quê? Porque o jogador tá voltando agora. Os chispatinhas do futebol, além do Flamengo, são Palmeiras e Atlético Mineiro, que estão com grana. Então, tem esses clubes envolvidos, que têm um poderio econômico firme, que de fato podem entrar pra contratação desse atleta. Agora, o Flamengo está muito atento ao mercado, justamente com medo de perder atletas importantes e não ter peça de reposição. Por isso que vocês viram o Marcos Braz, na entrevista pro Mauro César, admitir 3, 4 reforços e dizer do mesmo nível dos que estão saindo. Porque o Flamengo já está monitorando o mercado de forma intensa pra caso receba uma proposta muito grande e recusável por algum atleta, o Flamengo ter a oportunidade de trazer outra altura. Então, essa, nesse perfil, é que o Roger Guedes se encaixa. E por isso que eu tô trazendo à tona esse assunto aqui pra vocês. O outro assunto é o seguinte. Até me questionaram. Ô, Choque, mas peraí. Um dia você vem dizer suspensão no futebol. O outro dia você vem me dizer público no estádio. O que que tá acontecendo, Choque? Tu tá maluco? Não, gente, eu não tô maluco. O vídeo que eu trouxe da suspensão do público no estádio é um pedido do Ministério Público à CBF. E o vídeo que eu trouxe falando a respeito do público é uma intenção da federação que consultou alguns protocolos médicos e médicos de clubes envolvidos dentro do campeonato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pra ser didático, eu vou dizer pra vocês o seguinte. Que esse assunto acabou gerando uma grande confusão e uma reviravolta. Porque quando eu trouxe essa possibilidade no outro vídeo, eu trouxe essa informação pelo que me contaram. Choque teve arbitral na federação, debate do pessoal que comanda a parte médica e acharam interessante fazer isso. Só que assim, eu acho que seria de melhor tom que ou a federação dissesse, participaram da reunião os médicos de Flamengo, Fluminense, e Vasco e Botafogo, ou de quem participou, ou então acabar com o assunto. Por quê? Sai essa possibilidade e aí Fluminense, Botafogo e Vasco fazem nota oficial dizendo que são contra, dizendo que isso é um absurdo, dizendo que é isso, que mais aquilo. Tudo bem. O que vale é a versão do clube, não do departamento médico do clube. Nesse caso, a direção do clube está no patamar acima. Agora, o que não dá é para se levantar uma possibilidade onde não se tem a certeza, porque olha a confusão. Agora tem gente pensando que é a federação que quer que volte o público no estádio aos poucos. Outros acham que foi em coluio com os clubes, outros não, porque os clubes se manifestaram. Então, o que é que eu acho? Que da mesma forma que Fluminense, Vasco e Botafogo apareceram com uma nota oficial, eu acho que seria de bom tom que a federação de futebol aparecesse também com uma nota explicando, porque do jeito que está, mesmo que a gente tenha ouvido que o DM dos clubes participaram da reunião, parece que a federação quer uma coisa e os seus afiliados querem outra. Porque nesse momento, o que nós temos é uma visão de confusão. O Flamengo disse que não ia se pronunciar, não mandou nota, nada. Então, não dá aqui para eu falar pelo Flamengo. Eu estou falando do que foi dito pelos clubes em nota oficial. Então, ou se vem à tona tudo, ou então que deixa a ideia para lá. E aí, nós temos que, de fato, aguardar para ver o que vai acontecer. Essa é uma visão que eu tenho, porque fica muito chato uma parte falar uma coisa e outra parte falar outra. E também não adianta vir desmentir que a federação nunca pensou nisso, e de público também não adianta. Então, é uma situação complicada que, na minha visão, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro precisa resolver para que esse processo ande. eu estou apenas reportando, eu estou apenas trazendo o parecer para vocês. Não estou aqui nem para ser a favor, nem ser contra. Estou aqui para noticiar o que, de fato, vem acontecendo nessa história toda. Muitíssimo obrigado, Nação Rubro Negra, pelo carinho de sempre. Estou indo nessa diretamente aqui do Maracanã, dando choque. Valeu, Nação Rubro Negra! Nação Rubro Negra! Nação Rubro Negra! E aí